Não dá para esgotar esse tema num estudo apenas, né? A gente precisa olhar para a vida toda, porque esse é um tema que percorre em todo o Novo Testamento. E o antigo também, né? Davi tem vários salmos que ele fala. Hoje nós começamos lendo o salmo 85, que é um salmo que fala, né? Filhos de Coré, pedindo perdão a Deus. Então hoje a gente vai olhar esse versículo e tentar entender o que é. É, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Há uma celeuma, um pouco de celeuma sobre isso, né? Alguns questionamentos. Tem uma turma que acha que nós não precisamos pedir perdão, porque já fomos perdoados quando Cristo morreu na cruz por nós e pelos nossos pecados. Há uma outra pessoa, um outro grupo, que acha que o perdão aqui está falando de salvação. E o perdão aqui não está falando de salvação. O perdão aqui é para um cristão que já foi lavado. Aquela história que Pedro pediu, né? Quando Jesus falou para lavar os pés, em João 13. Aí Pedro falou, não, Senhor, não lava o meu corpo todo. Aí Jesus falou assim, não, quem já foi lavado, não necessita de lavar inteiro, só lavar os pés. Porque nós já fomos limpos pelo poder da palavra. Então o perdão aqui é o perdão na trajetória da vida. Nós já fomos salvos, perdoados pelos nossos pecados. Mas aqui são aqueles delídeos que a gente, de vez em quando, porque pecar nós vamos pecar. Então nós temos que ter consciência de que o perdão é necessário para a gente viver uma vida que flua na presença de Deus. Para que as pessoas vejam uma vida bonita em nós. Então ter um coração perdoador, conforme o meu amigo falou, é um dos sinais de que você nasceu de novo. Por isso que você precisa avaliar, você tem facilidade para perdoar ou você tem dificuldade para perdoar. E aí nós vamos aprender hoje que perdão é um mandamento. Eu não tenho opção. Se eu nasci de novo, eu devo perdoar. O verbo perdoar, na Bíblia, ele está, na maioria das vezes, no imperativo. E o verbo no grego, no imperativo, é mandamento. Então eu não tenho opção de ser mandamento, ou obedeço, ou eu desobedeço. Como nós nascemos de novo, temos o coração ensinado para a obediência, a gente vai buscar viver em obediência. Ok? Então vamos olhar o que temos hoje sobre essa questão. E aí a gente precisa identificar isso. Qual a diferença entre desculpa e perdão? Tem diferença? Você acha que tem diferença? Desculpa e perdão. Quando eu peço desculpa? E quando eu devo pedir perdão? Tem diferença ou não? Tem? Tem diferença? Então vamos ver. Você sabe qual é a diferença? Eu penso que é o seguinte. Esbarrei em alguém sem querer. Pisei no pé de alguém sem querer. Aí eu peço desculpa. Mas quando eu preciso pedir perdão? Isso tem que ficar bem claro, porque a diferença é enorme. Se você tinha dúvida disso, você vai aprender hoje. Olha, pequei contra alguém. Aí eu peço perdão. Fale e erro, né? É? A falha e o erro. Fale e erro. Se eu pecar contra alguém, eu preciso pedir perdão. Aí nós vamos lembrar que todo pecado é primeiro contra Deus. A parábola do filho pródigo, quando ele se arrepende e cai em cima, ele diz, pequei contra os céus e perante ti. Então ele está dizendo, pequei diante de Deus. Todo pecado primeiro é contra Deus. E eu me arrependo. Vou voltar. Então o filho pródigo, ali na parábola do filho pródigo, não tem nada a ver com salvação. O filho pródigo não perdeu a salvação. Ele se arrependeu, saiu da insensatez e volta. E ele diz, pequei contra os céus. De conhecimento, arrependimento. Sem arrependimento, não vai haver confissão de pecado. Não haver confissão de pecado, não pode haver perdão. E aí Jesus vai complementar esse texto, lá no capítulo 6, versículo 14 e 15. Ele vai fazer um adendo a esse tema, tal a importância desse tema. Porque se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando eu peco e não peço perdão, as minhas orações serão interrompidas. Mas a minha salvação continua intacta. Isso tem que ficar claro. Esse perdão aqui não tem a ver com a justificação. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Está claro, então? Esbarrei em alguém, pisei no pé de alguém sem querer. Aí eu peço desculpa. Eu pequei contra alguém, caluniei, falei mal, menti, aduterei, fraudulei alguém, levantei falso testemunho. Eu tenho que pedir perdão. Porque pecado pedido é perdão. Está claro? Lembre-se, perdão não é um sentimento. É uma decisão. Essa frase deu o que falar há uns dias atrás. Porque me questionaram, né? Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar, então? O que a Bíblia diz? Se não perdoar, diz as opções e ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. Por isso que eu falei que é uma via de mão dupla o tema de hoje, né? Se eu perdoo, eu serei perdoado. Se eu não perdoo, eu paraliso a minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus é quebrada. A salvação não é perdida, mas a comunhão é quebrada, é interrompida. Ok? E é isso aqui que tem que ficar claro. Só quem nasceu de novo tem condições de decidir e perdoar qualquer pessoa. Eu e você, que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo no nosso coração, nós temos condições, estamos preparados para perdoar. E eu quero relembrar você, perdão é uma decisão, amar é uma decisão. Amar envolve razão e coração. Perdoar também envolve razão e coração. Eu decido perdoar. Ter um coração perdoador é sinal de uma pessoa que nasceu de novo. E você precisa lembrar o seguinte, que nesse contexto aqui da oração do Pai Nosso, Jesus está falando para os cristãos. Ele está ensinando o cristão a orar. Por isso que o tema aqui não tem a ver com salvação. E alguns demoniamente acham que uma vez que Jesus perdoou o nosso pecado, levou todos os nossos pecados, eu não preciso mais pedir perdão nunca. Não. João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tanto João quanto aqui em Mateus, Jesus e João estão falando de perdão da trajetória. É o tropeço que às vezes a gente tem e aí tem que pedir perdão, não tem jeito. É a caminhada. Ok? O perdão é tão indispensável à vida, à saúde da alma, como um alimento para o corpo. Por isso, o pedido seguinte é perdoa as nossas dívidas, ou seja, o pecado é comparado a uma dívida porque ele merece castigo. O pedido de desculpa não merece castigo, é desculpa. Foi um pequeno incidente. Não é uma questão proposital. O pecado geralmente é proposital. Quando eu falo mal de alguém, eu estou fazendo isso propositalmente. Então, eu tenho que guardar meus lábios da mentira, guardar meus lábios da falsidade. É o que eu disse em Salmo 15. Salmo 15, Salmo 1º, são salmos que a gente precisa ter na mente. Quem entrará no teu santo monte? Quem tem coração limpo, as mãos limpos, que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade, dependendo da tradução. É quem tem coração limpo. Então, a limpeza de coração passa pelo perdão, pedido de perdão. Por isso, Jesus ensina na oração do Pai Nosso que nós precisamos pedir perdão. Mas quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela a penalidade, ou seja, Ele anula a acusação que havia contra nós. Alguém pode ler para mim Romanos 8, 1? Romanos 8, versículo 1. Se sabe de qual, recita comigo. Se não sabe de qual, vou me esperar. Pode ler Romanos 8, 1. 8, 1. O que diz lá? Agora, pois, não houver nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, em Jesus. Ok. Então, esta palavra é para quem nasceu de novo. Agora, pois, agora quando? Depois que nascemos de novo, depois que tivemos nossos pecados perdoados, depois que fomos justificados pela fé, porque esse tema da justificação começa lá em Romanos 5, vamos dar uma olhadinha lá. Então, vamos dar Romanos 8, mas olha o que diz Romanos 5, 1. Justificados, pois, Romanos 5, 1. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema começou lá em Romanos 5. Paulo vem abordando o tema. Quando chega no capítulo 8, que é o ápice de Romanos, ele introduz o capítulo dizendo agora, que nascemos de novo, que fomos justificados, que tivemos nossos pecados cancelados, a dívida que era contra nós, que Paulo vai falar em Colossenses, havia um escrito de dívida contra nós, ele foi cancelado. Então, a salvação, ela é um outro departamento, por isso que esse tema do perdão aqui, na oração do Pai Nosso, não tem a ver com salvação. Lá no versículo 14 e 15, que nós já lemos, Romanos 6, versículo 14 e 15, se nós não perdoarmos, Jesus, Deus também não pode nos perdoar. Por isso que eu digo que o perdão é uma via de uma dupla. Eu preciso avaliar meu coração. Quando a gente pensa na questão do perdão, e o perdão como pecado, eu me lembro de Salmos. E aí eu quero ler com você. Me lembrei desse versículo agora, de Salmos, quando o salmista pede perdão, até pelos pecados ocultos. Não lembro agora onde está o texto. Me veio esse texto agora à mente, quando o salmista vai pedir perdão, até pelos pecados ocultos. Livre-me dos pecados ocultos. É o 32? Não. É o 32? Não, é o 32? Não. Tem qualquer coisa? Eu tenho ele marcadinho, mas agora eu não vou achar. Fugiu da memória. Se eu lembrar, depois eu comento com os irmãos. O salmista está tão preocupado com andar com o coração limpo na presença de Deus, que ele pede a Deus que o livre dos pecados que ele não pôde perceber. ele faz uma autoavaliação da sua vida, uma reflexão, e diz, Senhor, me livre. Quando os ateus se conversam, ele toma essa atitude. Eu vou restituir quadruplicadamente se alguém eu defraudei. Ele defraudou muitas pessoas, e ele vai devolver, porque ele quer ter o coração limpo, sem acusação, diante de Deus. Por isso que eu e você precisamos nos preocupar com a questão do perdão. Quando não perdoamos aos outros, negamos nossa condição de pecadores, que precisam do perdão de Deus. Então, se eu negar o perdão a alguém, este pode ser um sinal bem claro de que eu não nasci de novo. Porque quando eu não perdoo, eu estou negando a minha condição pecadora. Eu pequei, você pecou, então nós precisamos pedir perdão. Toda vez, e isso no ambiente familiar é muito importante. A gente observar, quando nós pecamos em casa, pedimos perdão, pediu perdão à esposa, pediu perdão ao filho, pediu perdão à mãe, ao pai, o perdão deveria ser uma prática comum entre nós. Não é banalizar, mas deveria ser algo mais leve, mais consciente na nossa vida. Eu quero reforçar essa ideia de que aqui o tema não é salvação, não é justificação, com essa frase aqui. Isso não tem implicação direta com a salvação, porque esta, a salvação, é pela graça. Jesus, nesse texto, não está falando da justificação. A salvação é pela graça. Ninguém merece. Você não merece, eu não mereço salvação. Então, é uma questão simples de perceber aqui em Mateus 6, vamos voltar lá para o texto. Mateus 6, 12, depois 6, 14 e 15. Está claro aqui que Jesus está falando de relacionamentos. relacionamentos. Olha, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus está tratando do relacionamento vertical. É eu pecando contra babudo, babudo pecando contra mim. Entre nós tem que haver perdão para restaurar a comunhão. Quando a comunhão é quebrada, quando um peca contra o outro e não pede perdão, aí não vai haver a restauração. Então, é nesse nível aqui o perdão. A justificação e a salvação pela graça é no nível horizontal. É Cristo em nós, Cristo indo a cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados. Percebe a diferença, claro, do texto? Nós lembramos lá Romanos 5, né? E a Pai de Deus, né? Que guarda. Volta a palavra da Pai de Deus lá em Filipenses. Não há paz no coração de uma pessoa que sabe que precisa liberar o perdão e não libera. Por isso que é uma via de mão dupla, né? Então, toda vez que você precisa pedir perdão a alguém, você precisa falar sobre o que você está pedindo perdão. Qual é o pecado? Tem que dar nome aos bois. Aldo, quero te pedir perdão porque eu fui malecente e falei mal de você. Você me perdoa, meu irmão? Tem que olhar no olho e ele vai dizer perdoa. Amém. O verbo perdoar lá no grego ele tem a ver com libertar. É liberar a outra pessoa. E aí o problema é que enquanto eu não perdoo eu fico com aquela pessoa na minha mente, no meu coração, na minha mente dia e noite. Isso causa peso. Isso causa um fardo para nós. É tão bom andar livre. Então, o verbo perdoar tem esse sentido também de liberar, deixar ir. Perdão é por fé, amar é por fé, contribuir é por fé, cantar é por fé. Romanos diz, Paulo diz em Romanos que tudo que não vem de fé é pecado. Então, só quem nasceu de novo. Por isso que eu vou repetir, o sermão do monte não foi escrito para não cristão. Quem não nasceu de novo não compreende o sermão do monte. Ele é a base, o alicerce para a vida cristã de uma pessoa que nasceu de novo. Vamos pensar isso aqui. Perdão é mandamento. E agora nós vamos lá para Marcos 11, 25. Eu já dei uma pinceladinha, né? dizendo que Marcos 11, 25. Eu comentei aqui no começo que o verbo perdoar ele geralmente está no imperativo. Então, toda vez que o verbo aparece no imperativo é um mandamento. E olha como que esse versículo mostra a base para o que nós estamos estudando hoje. Marcos 11, 25. Irmão Romildo, pode ler, por favor? Enquanto estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai se leste ao vos perdoe a falta de ofensas. Está claro, irmão? Perdoai aqui está no imperativo. Perdoar quando? Todas as vezes que for necessário. Todas e tudo, né? Todas e tudo. Todo tipo de ofensa. Jesus é o nosso modelo, Ele está na cruz, as pessoas blasfemando dEle, cuspiram dEle, furaram-lhe a lança, com lança, colocaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, sortearam as roupas dEle, tudo estava profetizado, mas Ele ora, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que façam. Coração perdoador. É esse o coração que nós precisamos ter. Não estou dizendo que é fácil, irmão, mas é dever de todo cristão. Eu e você estamos aptos a perdoar. Creia nisso. É facultativo isso aqui. É possível isso. Agora vamos para mais dois textos para corroborar a ideia de que perdoar é mandamento. Paulo vai deixar claro isso em Efésios e ele repete em Colossenses. Esses dois textos também são importantes. Tem outros textos, mas para nós basta esses para a gente corroborar a ideia de que perdão é mandamento. Eu quero que você entenda isso. Perdoar é mandamento. Se é mandamento, eu não tenho opção. por favor, Romanos 4, 32. Pode ler quem achou. Efésios 4, 32. Perdão. Perdão. Está escrito ali, ó. Vamos lá. Olha aí, irmão meu. É um pacote aqui, tá, irmão? Não é só perdoar, não. seriam para com os outros benignos, benignos, compassivos, que quando Deus é o autor, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, não é só perdoar. Eu preciso ser para com vocês e vocês para comigo, precisamos ser benignos, frutos do Espírito, benignidade, compassivos, perdoador, para que Deus, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, é, o fruto do Espírito é a marca de que você está cheio do Espírito. Quando você exala o fruto do Espírito. Então, não é só perdão, né? É benignidade, é ser compassivo, ser amoroso, ser paciente, porque às vezes pensamos de paciência. Vamos para o outro texto, Colossenses 3,13. O verbo perdoando-nos aqui está no imperativo também, tá? E no presente contínuo. Perdoando-nos é sempre. É um ato de perdão contínuo. Agora, veja Colossenses 3,13. Olha aí, outro pacote. É o mesmo tema, é o mesmo contexto. Paulo vai dizer suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, esses são mandamentos da mutualidade. eu e você precisamos ter esse coração perdoador. É um dever. Então, é suportar. Quando que eu suporto? Suportar aí é levar a carga. Tem momentos que a pessoa está atribulada, tem momentos que a pessoa que você se aperdoar, ela está no momento de insensatez. Paulo vai dizer que quando a pessoa está na insensatez, lá em 2 Timóteo 2, ele vai dizer que nós devemos orar para que ele saia desse período da insensatez. Não adianta falar com uma pessoa no período da insensatez, ela não vai te ouvir. Então, percebeu que a esposa, o filho, o irmão, está no momento de insensatez? Acalma, tenha paciência, domine próprio, só ore, aguarde o momento oportuno para quando ele estiver de cabeça mais fria, fora da insensatez, você venha e exorte e discipline ele em amor com a palavra. Tenha um momento próprio, é com mansidão. Galatas, capítulo 6, se a gente vê alguém em pecado, você que tem espírito ensinado, vai a ele e com mansidão. É esse o termo, olha lá, Galatas 6, 1, veja como complementa bem essa ideia. Eu não tenho saído pedindo perdão automaticamente, o perdão não é algo que eu saio dizendo mecanicamente, não, tem todo um contexto, tem que ter consciência do que está sendo feito. Olha o que diz, Galatas 6, 1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que são espirituais, corrigiu com espírito de brandura ou mansidão, algumas traduções falam mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, toda vez que eu vou a um irmão que eu preciso corrigir ele ou perdoá-lo, eu preciso lembrar que eu também sou pecador, eu não posso ir com arrogância, com soberba, eu tenho que ir em espírito de mansidão. Brandura aí é mansidão, é falando de maneira meiga, não é falar frouxo, não é falar com medo de falar, mas é falar com amor, entendeu irmãos? É com graça, é verdade e graça, andam juntos, verdade e graça, na graça você confronto em amor e o coração do irmão vai ser quebrantado, se ele te ouvir, João diz que salvamos o irmão, foi restaurado, então esse é o processo, tá joia? Vamos caminhar, Deus perdoa somente o arrependido e uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador, a pessoa que tá liberando o perdão ela tem esse espírito perdoador e a pessoa que ofendeu ela vai se sentir constrangida porque é o Espírito Santo que vai fazer esse papel, esse papel não é meu, eu não tenho o poder de convencer o barbudo ou quem quer que seja que ele tá em pecado, é o Espírito Santo que nos constrange, então haverá o quebrantamento, aí a unidade é restabelecida, a comunhão é restabelecida e a igreja anda. É uma das estratégias do diabo, irmão, é trazer confusão no seio da igreja, ele faz isso de maneira silenciosa, às vezes a gente percebe se ir andando no meio da igreja pra tentar causar confusão, é uma palavra que não foi bem empregada, uma brincadeira na hora errada, né, a Bíblia chama de chocarrice, a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, tem hora certa pra brincar, tem hora séria, tem a hora da reflexão, a gente precisa ter esse discernimento, essa maturidade, porque o diabo fica buscando ocasião contra nós, ele é o nosso adversário, então a gente precisa tomar muita cuidado pra guardar o coração, e o Espírito perdoador é uma marca de quem está disposto a perdoar. E aí nós falamos, tratamos disso, quando nós comentamos sobre Mateus 18, o irmão Romildo trouxe uma palavra aqui muito boa sobre Mateus 18, eu não estava aqui mas sempre foi muito bom, e o texto é muito bom, e o texto que nós vamos ler agora, não dá pra falar de perdão sem lembrar disso, irmão, desse episódio, dessa palavra, Mateus 18, vamos voltar lá pra gente ver a importância desse texto. uma coisa interessante em Mateus, né, o sermão do monte está no capítulo 5, 6 e 7, mas você vai perceber que Mateus vai pegar alguns outros episódios aonde Jesus vai ampliar aquele ensinamento que estava bem resumido ali no sermão do monte, e Mateus 18 é uma ampliação de Mateus 6 e 12, e 14 e 15 também, porque a gente está tratando do mesmo tema, pensando na questão do perdão, irmãos, eu pensei também no viés de como que a gente pode sofrer as consequências de não perdoar, e aí eu pensei na raiz de amargura, vamos lá pra Hebreus 12, Hebreus 12 e 15, o que que acontece, o que Jesus está mandando perdoar é mandamento, nós já batemos nessa tecla, mas vamos pra uma parte mais prática, e quando eu não consigo perdoar, eu digo que não quero perdoar, o que que acontece, quais são os resultados, as consequências de quem deliberadamente não quer perdoar, vai adoecer, é isso, é isso que a Bíblia mostra, Hebreus 12 e 15, e irmãos, é por causa disso que tem muita gente doente, viu, no seio da igreja, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, a raiz de amargura, irmãos, ela é resultado direto da falta do perdão, quando eu não perdoo, quando eu não libero o perdão, o meu coração fica amargurado, gera um peso na alma, estava conversando com o Aldo e o Barbulho agora no intervalo, e a gente avaliando isso, como que é saudável a gente liberar a pessoa de uma dívida que ela tem contra você, é melhor sofrer o prejuízo do que ficar com aquilo na mente, porque você carrega aquela pessoa com você dia e noite, isso é um farro, isso é um peso, e isso vai gerar a raiz de amargura, porque é um sentimento que adoece a alma, então, a raiz precisa ser boa, eu preciso vigiar o que vai chegar no meu coração, e aí eu me lembrei de Provérbios 4,23, já ensinei isso para você, o que está escrito lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a saída da vida, e aí a palavra coração no hebraico, ela envolve mente, vontade e emoções, por isso que o escritor Salomão, lá em Provérbios está dizendo sobre tudo, o mais importante de tudo para a minha saúde mental, emocional, espiritual, é guardar o meu coração, e guardar o coração tem a ver com baixa expectativa com relação às pessoas, quando eu coloco alta expectativa nas pessoas, eu me frustro, e isso pode gerar raiz de amargura, então, o que Hebreus está dizendo é que nós temos que vigiar para que a raiz de amargura não se instale no nosso coração, porque quando a raiz de amargura instala-se, a raiz de amargura vai levar ao ódio, e pode levar a violências, e se não levar a violências, pelo menos na minha mente, talvez eu não tenha coragem de fazer nada contra a pessoa, mas na minha mente eu fico aqui mal dizendo ele, miserável, não me pagou, ah, se eu pudesse eu socaro a ele, ah, ele vai ver como é que, ah, e a gente fica levando aquele piso na alma, isso faz muito mal, então, por isso que eu fiz essa abordagem, nosso coração precisa ter uma raiva boa e restaurada, e a raiva, ela pode ser passiva ou agressiva, tem aquela pessoa que quando está com raiva, ela parte para cima, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue dominar, ela vira um leão, e tem a pessoa que implode, ela está com raiva, mas ela implode, ela engole, e aquilo vai fazendo mal, vai deteriorando ela, como o irmão Paulo falou, é a ferrugem do ferro, vai corroendo, corroendo, e você vai ficando com semblante caído, você vai ficando entristecido, a alegria do espírito some, porque a alegria é fruto do espírito, a alegria tem a ver com a comunhão estabelecida com Deus, plena, e ininterrupta, isso é que gera alegria, e se a gente não cuidar do coração, que envolve mente, vontade e emoções, nós seremos afetados por isso, e aí eu quero mostrar para vocês esse quadrinho aqui, estou até, não se eu tacar a luz, assim mais vai ficar ruim, o que que a raiz de amargura pode gerar, a raiva tem a ver com a raiz de amargura, então ela pode gerar frustração, vergonha, medo, feridas, culpa, eu estou usando emprestado essa figura da irmã Tamara, filha do pastor Josué, ela tem um ministério investindo em crianças, e ela fala para adultos, para jovens, para todo mundo, para a igreja, e ontem estava ouvindo uma pregação dela, e ela usou esse slide, foi muito bom, aprendi muito com a Tamara. Então, o que que pode provocar essa raiz não for boa, essa raiz, esses venenos, vão produzir esses frutos, que não são bons frutos, o que que é? A negação, religiosidade, perfeccionismo, repressão, submissão excessiva, atitudes infantis, codependência, que é a dependência emocional, que é horrível, quando você depende de uma pessoa, o tempo inteiro emocionalmente, só é feliz se ela está perto, se ela diz alguma coisa, você faz, se ela não diz, você não faz, você fica em uma dependência, isso pode gerar punição, agressão, o impostor, aquela pessoa que você pergunta, está tudo bem? Ela maqueia um sorriso e diz, tudo bem, você está vendo nos olhos dela, que é uma tristeza de alma nela, não tem nada bem, então, quando não estiver bem, não tem problema falar que não está bem, estou preocupado, estou ansioso, essa semana, estive preocupado com a saúde da Wanda, me dediquei a isso, a cuidar dela, então, a gente fica, está tudo bem, está tudo bem comigo, com a Wanda não, mas estou cuidando dela, foi ao médico, feijão X, está tomando antibiótico, e aí está melhorando, mas, não tem problema falar que não está bem, não há essa necessidade, bíblicamente falando, de que tudo tem que estar bem, olha os salmos, olha quantas vezes Davi fala, fala para ele mesmo, minha alma quieta, eu ainda o louvarei, a gente precisa falar para nós, confiar em Deus, lembrar nas promessas de Deus, então, cuidado, porque, a raiz de amargura, de Hebreus 12,15, vai gerar, esses frutos, e a gente precisa entender, o que está acontecendo comigo, é resultado de raiz de amargura, ou é preocupação excessiva, porque a preocupação, ela vai ser gerada, por essas, essas, inquietações da alma, vamos chegar daqui a pouco, em Mateus 6, 25 a 34, quando ele vai falar da inquietação, da preocupação, da ansiedade, quantas vezes nós perdemos o sono, porque deixamos de confiar em Deus, aquieta a tua alma, Deus vai te responder na hora certa, no tempo dele, ele vai chegar, com a solução, tá bom, então, o que eu quero, eu terminei hoje, esse momento, da questão do perdão, a gente termina aqui, e nós estamos com esse slide, para divulgar, nossos encontros, se você, tiver, alguém que, possa convidar, para estar aqui, lembra disso, se toda quinta, às 20 horas, domingo, nove e meia, esse é o nosso endereço, para quem está aí, nos ouvindo na internet, eu quero deixar um convite, para que você esteja conosco, aqui na igreja, cultuando a Deus, e também, para você, ter acesso, ao nosso canal, no YouTube, Vanderlei Andrade, Palavra de Esperança, lá que nós estamos, e você pode ouvir, esta mensagem, e outras, que já estão disponíveis, lá, no nosso canal, tá bom, Deus te abençoe, e você pode ouvir,